Música Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, depende da hora a qual a pessoa for, né, assim, ler e ver nosso vídeo de hoje. Meu nome é Magno, Patrão Soria, faço parte da coluna deste site do qual nós estamos compartilhando aqui na nossa cidade de Jaguarão. E hoje é o nosso primeiro vídeo e eu, mais do que alegre, né, estou contente por trazer aqui o Silvio Nunes, que vai nos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, nosso arteiro, né, Silvio Nunes também é aluno do nosso curso de letras da Universidade Federal do Pampa, aqui do campus Jaguarão, e vai nos contar um pouco da sua história. Mas antes de tudo, Silvio, quem é o Silvio? Bom, primeiro, então, agradecer o Magno pelo convite, dar também o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E essa questão de saber quem somos é uma pergunta bem complicada, né, então, na realidade, quem trabalha com texto poético, como eu gosto muito de poesia e tal, esse é um dos grandes enigmas, né, e o fato de eu escrever tem muito a ver com isso, né, dessa minha proposta de, na minha escrita, tentar descobrir, resolver esse enigma que foi a tua pergunta, de descobrir quem eu sou, né, então, eu olho muitas vezes para os meus textos e encontro, dentro desses paradigmas aí, muitos outros eus, né, e vou me construindo nesse processo de construção da minha própria poesia. Então, eu não te respondo quem sou eu, né, eu te digo que, talvez, quem queira descobrir um pouquinho, assim como eu, de quem sou eu, o fato é ler a minha poesia. E nós, ao longo desse período que a gente foi conversando, né, tu foste também me contando um pouco dessa tua experiência da composição poética e também do cordel, com um diferencial, um cordel que tem um tanto da nossa cara aqui do Rio Grande do Sul. Conta para nós um pouquinho, assim, esse teu trabalho, esses dois trabalhos bonitos, né? É, a história do... eu sempre comecei a escrever, né, não tinha essa intenção de escrever basicamente a poesia, né, eu colocava no papel os meus sentimentos, as minhas alegrias, as minhas desalegrias, né, enfim, manifestava no papel o que eu estava sentindo naquele momento, né, e isso foi construindo aos poucos o que seria, ou o que é, não sei, a minha poesia. A questão do cordel, ela já passa por um outro... uma outra história diferente, né, que aí já é uma coisa mais familiar minha mesmo, pelo fato de eu ter uma figura muito marcante na minha família, que é o meu avô paterno, que se chamava Pedro Nunes, e que eu acabei não conhecendo ele muito, porque ele acabou falecendo quando eu tinha a idade de seis anos. Mas no decorrer da minha vida, eu sempre escutei as histórias do tal do Pedro Mentira, que era o meu avô, que recebeu esse outro sobrenome, em função dele ser uma pessoa, um grande contador de histórias, né, e que inventava essas histórias de improviso na rua, com as pessoas, naquele tempo ainda em que as pessoas andavam pelas ruas da cidade, e paravam para conversar umas com as outras, né, que isso já é uma coisa mais rara nos dias de hoje. Felizmente, aqui em Jaguarão, isso ainda acontece, né, às vezes a gente vem caminhando, a pessoa, a gente para, conversa. E o meu avô, nessas conversas, ele começava a inventar as histórias. E essas histórias ficaram, embora ele já tenha falecido há mais de 30 anos, ainda lá na minha cidade, de Arroio Grande, o pessoal comenta sobre as histórias do Pedro Mentira, e eu me criei nesse processo aí de ouvir as histórias dele. Só que como ele era um homem da oralidade, eu sempre tive, então, a vontade de perpetuar mesmo essas histórias, né, registrar elas. E aí eu comecei a escrever, no formato que eu já tinha costume, que era em versos, né, tentei escrever também em formato de contos, e nada parecia ficar muito a cara do Pedro Mentira, esse é Pedro Mentira, que eu imagino, né, seja essa pessoa que está aqui na minha mente, porque eu não conheci muito ele pessoalmente. E aí, nesse caminho, graças a lá, a universidade também, a figura da professora Geis, eu acabei descobrindo o cordel. E aí, numa conversa com ela, falando sobre a minha vontade de concretizar as histórias do Pedro, ela me disse assim, por que tu não tenta o cordel, Silvio? E eu comecei a dar uma estudada, ela me deu os parâmetros ali, a estrutura da poesia do cordel, que era um formato de contação de histórias também, né, já foi o primeiro ponto para o cordel. E aí eu comecei a escrever os versos, eu gosto de escrever versos, não tinha muita familiaridade com climas, comecei a estudar e tal. E aí escrevi a primeira história, e eu disse, pá, achei o caminho, né? O caminho realmente vai ser o cordel, embora ele não seja aqui da nossa região, né? Lógico que eu trouxe o linguajar nosso aqui, usando a estrutura que é lá dos caras do Nordeste, mas que se adequou bem a essa característica, eu queria dar esse texto, que não seria um texto meu, né? Seria um texto que as pessoas pudessem remeter a essa ideia do Pedro. Embora seja eu que escrevo. É um personagem do qual domina, né? É um personagem que está dominando toda a questão, isso não faz necessariamente parte do teu pensamento, é o pensamento das histórias do Pedro e do Mentira. E é isso, e eu acabei me divertindo muito com isso, e hoje não são só as histórias do Pedro, ele continua como personagem das minhas histórias, sempre o personagem principal, mas eu também já estou começando agora a contar a história de Jaguarã. Sim, trazendo os fatos que estão à volta da história do Pedro e do Mentira. Quantos cordéis já são? São nove cordéis e um cordelito. E um cordelito. O que é o cordelito? O cordelito é que na realidade o cordel, ele segue uma metrificação determinada. E o cordel, o menor cordel teria 32 estrofes. E aí eu acabei inventando um cordel um pouquinho menor. Esse cordelito tem oito estrofes e ele é mais destinado para o público infantil. Como o cordelito tem um formato também determinado, e esse era menor, eu acabei diminuindo ele um pouquinho no tamanho. Ele é um livrinho pequenininho. E aí inclusive foi o Magnum que batizou o cordelito. Ele é de cordelito. Eu gostei da ideia, então ele já está batizado e tem o primeiro cordelito destinado ao público infantil. e aos poucos a gente vai trazendo essas ideias também para as crianças. Claro, sim. Então vamos ver um pouquinho então. Um pouquinho do cordel. O pessoal vê um pouquinho do cordel. Tá, então como eu contei para vocês a história que foi essa minha primeira tentativa de fazer o cordel, eu vou tocar um pouquinho dessa primeira história que se chama Sacaturitus a bigode, eu acredito. Se a caturita usar bigode, eu acredito. Uma história eu vou contar Que tem gosto de fortiça Pra correr nas folhas secas As palavras quando atiça Essa leveza que tem Poesia alinhadiça Eram dois filhos do pedro Descendo pela coxíria No fundo do carbonete Mato que parece Lívia Uma das mãos sem te dedos Enquanto o bem foi Lívia Essas esquinas nos galhos Atadas por descafixo E longe chamam o rodote Aqui fundo, aqui o espicho Câmara, belicicleta Unida, bolo, da lixo O Soli era o mais velho Não dava pra ser menino O José Carlos mais novo E por ser tanto e penino Lhe chamavam de guri Ei guri, vem que eu te ensino E aí a história vai por aí Fazendo um retrospecto São nove trabalhos mais o Cordelito Quais as temáticas Mais ou menos deles todos O que você trabalha em cada um deles Em poucas palavras As temáticas giram Em torno do imaginário poético mesmo E da questão local Então vai se tratar muito Do cotidiano da pessoa Daquela época do Pedro Como essa história aqui Tem a função da caturrita Sem meados do início do século XX Ou antes do século XX É, eu acho que um pouquinho depois Um pouquinho depois Já pega o Pedro Já na fase mais adulta dele Foi muito próximo ao tempo Que eu conheci ele Então tem aquele cotidiano Que não é rural Porque o Pedro já estava na cidade Então ele caminhava pela cidade Contava as histórias Mas era aquela cidade Bem do interior mesmo Então aquele cotidiano Do ponto da convivência com os animais Das histórias dos bordéis Que eram muito comuns naquela época Dos bairros Famoso do lixo Do bolicho A convivência do campo também Vai tratar E principalmente Dessa questão Também do A questão da poesia Ela transcende Essa questão do tempo Então a temática Vai ser muito a questão Do imaginário O Pedro vai inventar histórias Que para mim São muito atuais Nas histórias dele Eu vejo Lendo os autores Contemporâneos Eu vejo o Pedro Caminhando lado a lado Com eles Porque essa questão Da poesia Realmente transcende Então ele vai usar Temáticas da época dele Mas ele vai usar Recursos que são Da poesia Da literatura Que transcende Essa questão do tempo Que tem muito mais a ver Com a criatividade E com o imaginário dele Que ele tinha Era muito forte O produto é jagorense Mas o Silvio É arroio-grandense Conta um pouquinho Essa relação jagorão Arroio-grande Pois é, tem até um poema Que eu digo Que no meu caso Quando a Cegonha me trouxe Ela cansou no meio do caminho Mas a mulher foi grande Mas o meu destino Era jaguarão Então Eu me considero hoje Respeito lá A terra onde eu nasci Gosto muito de lá Mas eu me considero hoje Jaguarense Porque foi aqui Que eu encontrei Tudo que de positivo Eu tenho na minha vida A mulher que eu amo É daqui de Jaguarão Que está comigo Um abraço da L Eu realmente despertei Essa questão da poesia Aqui em Jaguarão Eu escrevia No meu cotinho Nos meus caderninhos Ninguém lia O que eu escrevia Minha poesia Isso também despertou aqui Foi aqui que eu achei Meu caminho De novamente retomar Meus estudos De estar na universidade De aprender De estar aprendendo Tocar um instrumento No meu professor Que é o Magno Então A grande realização O grande desenvolvimento Na minha vida Passa Passa por Jaguarão Então Eu sou muito agradecido A essa terra E aqui Se Deus quiser Eu vou ficar ainda Por muito tempo É Se Deus quiser Uma poesia pra nós Aquelas tuas bem bonitas Uma poesia Pode ser É Acho que o professor Pode acompanhar no violão Pode ser Então Para Uma agrupção De uma poesia Eu vou contar Uma pequena história Que a minha mãe dizia Meu pai sempre tinha vontade Que eu fosse aviador Só que eu nunca gostei Muito de altura Não me via pilotando Eu não sei dirigir Nem carro direito Nem bicicleta Então Imagina um avião Mas eu acho Que o desejo Do meu pai Meio que se realizou Um pouco Porque eu resolvi Voar de outro jeito E aí Esse poema Que eu chamo De Autobiografia Conta um pouquinho Da história De um dos meus eus Que foi que ela trouxe A primeira pergunta E esse poema Se chama Autobiografia Eu era apenas um filho Que jogava solitário E pedia que Deus me trajera Ninho mono Eu ouviu falar Contos Trabalho de cor 10 Também tem um músico Um músico Compositor Conta um pouquinho Essa tua parte Poético Musical A relação A relação da poesia Uma pessoa que gosta Que gosta de escrever Sempre tive aquele sonho De que um texto Meu um dia Pudesse virar uma canção E aí foi isso Que me motivou A tentar aprender A tocar um instrumento Que eu estou ainda Nesse caminho Para de repente Primeiro eu tentei Encontrar um músico Que fizesse isso Nunca não encontrei De bom Então eu vou fazer Eu sozinho E aí comecei A estudar um pouco E aí Tentar fazer Essa tarefa Que não é nada fácil De pegar o texto E transformar em canção E aí nesse caminho Encontrei também Outras pessoas Que me ajudaram Assim como a Geice Me ajudou lá Com o Cordel O Magno Que é meu professor Tem me ajudado A entrar nesse outro caminho Que é o caminho da música Que é muito bonito E encontrei também A Mariane Que foi uma pessoa Que se pôs à disposição De cantar As minhas músicas Uma secretória Belas E felizmente Hoje a gente já está Aí produzindo Algumas músicas E eu estou muito feliz Eu me emociono Sempre quando eu ouço Essas canções É uma realização É mais um sonho Que como o Cordel Estava dizendo Para o Magno Que se concretizou Aqui em Jaguarão Com o Magno Que é de Jaguarão Com a Mariane Que é de Jaguarão Com o pessoal lá Do estúdio Que é daqui De Jaguarão também Que tem me ajudado A realização desse sonho E para mim é fantástico Eu não me vejo Como talento musical Mas como um fã Da música Assim mesmo E trazer o meu texto Para esse meio Da música Para mim tem sido Muito divertido Muito emocionante Então tá As considerações finais Então para a gente Encerrar a nossa Pequena entrevista Aqui Eu queria novamente Agradecer o Magno O pessoal aí Do site Pelo convite E dizer Que a poesia Para mim É Realmente Ela é a minha vida Eu tenho muito prazer Em estar nesse movimento Espero que o Jaguarão Continue crescendo Na cultura Nesses movimentos São tão importantes Porque a gente Hoje tem que Desconstruir um pouco Aquele homem Duro Que às vezes Não enxerga o mundo Eu penso sempre Que o poeta Ele tem essa capacidade Não que ele seja Uma pessoa melhor Ele só tem Uma capacidade De parar Às vezes E olhar para o mundo De uma forma diferente E aí o que acontece Quando ele enxerga Alguma coisa diferente Ele traz para o papel E nós temos a possibilidade De enxergar como ele É como se o poeta Fosse o óculos Que o poeta É como se o poeta É como se o poeta É como se shuto